Eu me sério como areia do Saara, eu inquieto quebro de graça e só ando pelo lado equivocado Eu me assustava dos reis africanos, eu saio de um banco, perdido na infância, não vivida Na infância, traquinho e delinquente, eu amante, namorada, louca Eu bêbado nos braços da lua puta da minha poemia Eu sou doçante, socialista, contando dinheiro Eu pedo estrangeiros de tijolos vermelhos, eu livro e poemas Deixo amado e tendo todos mais todos Eu profundamente eu, eu da multidão de um baleante Aqui em Valenciamento, sou guia, guia de princípios Papel carbono e a xerox das extremas animais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.